A pessoa comprava um bolo, vamos por um bolo de fubá, mas eu chegava lá com o bolo de fubá na bolsinha e com uma bandeja desse tamanho, cheia de coisas recheadas, coisas bem embaladas, todos os bolinhos tinham pedaços de chita, assim, um laço muito bonito, então assim, foi muito legal e assim eu tripliquei o faturamento, porque uma coisa é a pessoa comprar pelo cardápio, por mais que ele tenha foto, tenha descrição, tenha tudo, mas pensa o perfume, o cheirinho gostoso que vai ter naquela bandeja, ela já vai ficar curiosa, isso aqui eu nunca comi, isso aqui também não, então quer ver as amigas que não tinham pedido lá na empresa, vinha todo mundo assim, às vezes em duas empresas que eu ia fazer entrega já vendia metade das coisas ou mais, e eu sempre tinha mais no carro, porque quando eu vi que esse negócio de pronta entrega funcionava, Ah, mas não tinha dia ruim de venda, podia ter chuva, podia ser o sol de 40 graus, eu tava lá com a minha bandejinha embaixo do braço vendendo.